Oi gente, começando um vlog assim do nada, sexta-feira, 5h15 da tarde, porque terminaram de montar a estante Tá aqui no cômodo, onde vai ser a nossa, tipo, biblioteca, né? Onde a gente vai colocar os livros e tal, tem uma sacadinha ali E aí eles terminaram de montar agora e ficou linda demais E aí eu quero começar a colocar as coisas aqui, colocar os livros e decidi gravar um vlog, né? Pra compartilhar tudo com vocês Então, bora lá! Deixa eu mostrar essa estante! Muito linda! Eu nem acredito que eu tô olhando pra essa estante pronta, porque demorou, tava faltando material e tal Enfim, mas finalmente chegou o momento de mostrar pra vocês Olhem isso, gente! Ela é imensa! Quem fez o projeto foi a Mônica, arquiteta No fim das contas, acabou mudando algumas coisas, mas ela fez a base do projeto E quem fez a estante foi o Juruna, o mesmo que fez os outros móveis de madeira que tem aqui, né? A minha escrivaninha, a mesa de jantar E olhem isso, gente! Olha esse acabamento, esses detalhes A profundidade dela, ó, é bem grande, então cabe muita coisa E o legal é que o acabamento dela aqui na frente é o mesmo aqui atrás Então ela é toda bem feitinha aqui atrás também Então se um dia a gente quiser usar ela pra, tipo, deixar assim no meio, sabe? Do cômodo, pra fazer uma divisão de ambientes, também dá certo Aqui dá pra colocar uma planta, sabe? Nossa, ficou linda demais! Muito, muito linda! Superou as minhas expectativas e é, ó, madeira maciça mesmo É, a gente gosta muito de móvel de madeira mesmo, sabe? Porque são coisas que duram por bastante tempo Tem um acabamento bem mais bonito, né? Não tem nem comparação Sério, gente, eu tô aqui, assim, emocionadíssima Já tô louca pra encher ela aqui de livros, ó Livros e decoração E aí dá pra usar esse cenário de vídeo Olha que lindo que vai ficar Nossa, tô muito feliz Que bom, graças a Deus deu certo E agora eu vou ter que mostrar a realidade pra vocês, né? Aqui tá a estante, linda, maravilhosa E aqui temos uma bagunça infinita Olhem isso, gente Tem de tudo um pouco, tem livro, tem produto, tem imóvel Tem roupa, tem varal E assim, eu tô louca pra organizar isso logo Então eu já vou começar a colocar aqui os livros Primeiro porque eu quero organizar E segundo porque eu tô curiosa pra ver como que vai ficar aqui, sabe? Então eu vou começar a colocar alguns livros aqui Gente, caixas e caixas de livros Bora arrumar isso E aí Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom dia, gente! Acabei de tomar um banho. Como vocês viram aí, né, ontem a gente foi ajeitando ali a estante, mas assim, só coloquei alguns dos livros lá, mas não terminei de organizar. Tem muita coisa pra organizar ainda. E aí depois a gente foi comer pizza na casa dos meus pais. E hoje de manhã eu preparei um café ali todo especial, né? Especial sim, né? Preparei as coisas com mais cuidado, afinal hoje é sábado, né? Um dia mais relax por aqui. Aí eu fiz aquele pão doce na torradeira, gente, que delícia que ficou, viu? Fica aí a dica pra vocês. Testem e me contem depois. Ah, e depois eu fui arrumar o quarto, coloquei umas roupas pra bater, o bilbo, o robô aspirador tá aspirando ali a casa. E aí eu acabei de tomar um banho, lavei o cabelo. E antes de finalizar, vou fazer uma maquiagem básica aqui pro dia mesmo. Ah, e quais os planos pra esse sábado, né? O que que acontece? Lembram que eu comentei com vocês que eu tinha comprado aquela piscina inflável? E aí, desde o dia que eu comprei, gente, praticamente não fez mais sol. Só ficou chovendo. Falei, não é possível. Aí hoje, parece que tá um clima assim mais, sabe? A hora que a gente acordou tava nublado, mas aí agora começou a abrir um sol. Tá com previsão de chuva pra mais tarde? Tá. Mas agora tá um sol rachando, então talvez dê pra encher a piscina. Não sei, vamos ver aí até depois do almoço, porque já são 11 horas. Então eu vou fazer aqui uma make básica, depois vou preparar um almoço. E aí mais tarde a gente vê se dá certo de encher essa piscina. Outra coisa que eu quero fazer hoje é pão na minha panificadora, aquela que chegou da Multilaser, né? Que eu mostrei em outro vlog. Eu tô louca pra testar, pra fazer algum pão. Provavelmente eu vou fazer o jatacho também e vou compartilhando tudo com vocês. Tô aplicando aqui esse hidratante da Lancome. Pro dia a dia, assim, ele é perfeito. Prontinho, make feita. Agora eu vou fazer uma finalização bem rápida, bem prática. Bora. Prontinho, cabelos finalizados. Dividi em mechas maiores pra andar mais rápido. E aqui na frente eu fiz um dedo liso. Usei esse creme aqui da Eudora, que é da linha Revela os Cachos. Eu não vou dizer muito, assim, eu testei ele pouco ainda. Mas parece ser bom, tá? Depois eu posso falar mais pra vocês se eu gostar e tal. Mas até o momento parece que tá dando certo com o meu cabelo. Mas quero testar mais. Aí eu fui usando também esse spray da Soul Power. Geralmente eu uso ele mais no day after, mas hoje eu fui usando aqui pra ajudar a umedecer o cabelo. E também água. E a minha escovinha de sempre. Agora eu vou começar a preparar o almoço. Almoçamos. E, gente, eu tô muito curiosa pra testar a panificadora. Então eu vou fazer um pão pequeno pra ver no que que dá, né? Peguei aqui já o livrinho, que vem... é o manual, né? De instruções. E aí ele vem no final várias receitas. Então eu já escolhi a receita que eu vou fazer. Eu vou fazer o pão francês. Eu vou fazer um tamanho pequeno pra ter uma noção, né? Se vai funcionar, se esse pão vai dar certo com os ingredientes que eu tenho aqui. Se vai ficar gostoso. E aí depois qualquer coisa eu faço mais. E partiu. Realmente é muito simples, tá? É só ir adicionando os ingredientes e a máquina, ela faz tudo, né? Ela mistura os ingredientes, ela sova, ela assa. Eu já vi algumas pessoas também, né? Eu dei uma pesquisada aqui no YouTube. Eu vi que algumas pessoas usam a máquina só pra sovar, né? Pra misturar os ingredientes, sovar. E depois tira a massa e vai enrolando, né? Do jeito que quer e leva no forno. Fica bem legal também. Eu vi algumas pessoas fazendo o pãozinho francês. Gente, fica igualzinho de padaria. Muito legal mesmo. Mas eu vou colocar na função pra máquina fazer tudo, sabe? Vamos ver. Aqui na máquina vem esse recipiente aqui que ele sai. Ele encaixa aqui, né? E ele sai. Aí eu vou tirar aqui pra fazer a massa. Vou seguindo aqui a receita. Fala pra adicionar todos esses ingredientes na ordem que tá aqui. 160ml de água. Uma colher de sopa de azeite de oliva. Uma colher de chá de sal. Essas colheres medidoras vieram tudo junto com a panificadora. Copinho medidor também. Uma colher de sopa de açúcar. Dois copos de farinha de trigo especial. Uma colher de chá de fermento biológico. Agora eu vou colocar na máquina. Gente, tinha uma pecinha faltando. Aí eu já coloquei aqui, ó. O batedor que vai bem aqui no meio. Ainda bem que eu lembrei há tempo. Coloquei aqui. Agora eu vou escolher o ciclo. Programas. Aqui, ó. Deixar no dois. Que é o pão francês. Aqui é a cor da casca do pão. Aí aqui tem as opções clara ou escura. Acho que eu vou deixar escura. Agora é só apertar o botão iniciar. Tem um visor. Dá pra ir acompanhando. Olhem só, gente. Cômodo limpinho. Só que aqui é a estante. A gente ainda não terminou de arrumar. Tem várias coisas aleatórias aqui. Ainda falta arrumar muita coisa. Mas a gente já conseguiu esvaziar tudo que tava aqui. Muita coisa a gente tirou pra doar. Muita coisa era lixo também. Aí eu peguei o embalo que a gente tava arrumando. Aquele cômodo, né? E comecei a arrumar a minha penteadeira. E o banheiro também. Porque tinha muita coisa. Muito produto que eu não tava usando. Muita coisa acumulada. E eu queria esvaziar. Reduzir as coisas. Dar uma simplificada mesmo, sabe? Deixar só aquilo que eu uso mais. Que eu realmente vou usar, né? Então eu dei um limpa bom aqui na penteadeira. Aí como eu tirei bastante produto. Eu coloquei os pincéis aqui dentro também. Pra não ficar aqui em cima. Aí aqui em cima ficou mais limpinho assim. Mais sem nada, né? Aqui também. Tá bem mais organizado. Gente, aqui tava assim. Cheio de produto. Cheio de coisa. Já tava ficando agoniada. Aí aqui tá bem mais vazio, ó. Que assim, sério. Tava cheio aqui, ó. Cheinho. Até no topo, sabe? Produtinho de cabelo. Que são máscaras e coisinhas de skincare. Aí aqui tem alguns produtos de cabelo e roupa suja. E a casa tá num cheiro de pão, gente. Tá quase terminando. Ó, são quatro e meia. Deve tá faltando ali uns vinte a trinta minutos. Demora, viu, gente? Na panificadora marca lá o tempo, né? Tava marcando três horas e meia. Então você põe o pão lá e esquece, né? Que coisa. Porque tem um momento, a massa fica descansando, né? Tem vários ciclos diferentes. Então por isso que demora bastante. Mas a casa tá num cheiro de pão. Vamos lá ver se dá pra ver pão, como que tá. Boa noite, gente. Já anoiteceu por aqui. A última cena que vocês viram foi eu experimentando pão, né? E, gente... Ficou delicioso. Que praticidade, né? Muito prático. Realmente é só colocar os ingredientes lá. Que a máquina faz tudo, tá? Como eu falei, eu já vi algumas pessoas que tiram a massa antes dela assar. Pra modelar, né? Manualmente. Fazer os pãezinhos pequenos. E levam pra assar no forno, né? É uma opção também, só que dá um pouco mais de trabalho, né? E a panificadora, assim, você não tem trabalho nenhum. E ficou delicioso. A casquinha dele ficou crocante. O sabor... Nossa, muito, muito bom. E acaba que sai super em conta, né? Que você compra os ingredientes, faz na sua casa. Gasta pouco ingrediente. E aí rende bastante, né? Nossa, maravilhoso. Então, com certeza, vou usar mais vezes. Vou deixar o link da panificadora aqui na descrição. Com o meu cupom de desconto da Multilaser. Pra quem tiver interesse. É isso. Ah, gente, olha só que fofo. Esse... É esse crunch, né? Que fala. Olha aqui. Achei tão fofo. Veio num vestido que eu ganhei. Um vestido verde. Não é esse. É um outro vestido de uma loja que chama Notre Dame. O vestido dele é mais chique, assim, né? É esse daqui que eu tô. É mais simplesinho. Mas aí eu coloquei o scrunchezinho verde. E ficou super fofo. Aí depois daquela hora que a gente lanchou, né? Que a gente comeu pão. Minha sogra e meu sogro vieram aqui pra experimentar o pão. Depois a gente passou lá na minha mãe pra levar algumas das coisas que estavam aqui, né? Que a gente tirou ali daquele quarto que vai ser a biblioteca. Aí a gente tinha que levar umas coisas lá na minha mãe. E foi isso, gente. O resumo, assim, do fim da tarde, início da noite. Agora eu vou tomar um banho. A gente pediu um sushi. O vlog vai ficando por aqui. Até rimou. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!